Oi pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou da empresa Lantau, uma empresa que aproxima a China dos seus negócios. E hoje eu vim contar um pouco pra vocês sobre as oportunidades de estudos e negócios em algumas cidades da China. Então eu vou começar pela capital, que é Pequim. Pequim é uma cidade que o seu maior atrativo são as universidades, é uma cidade com 21 milhões de habitantes. E a Universidade de Pequim é mundialmente conhecida, ela tem convênio com mais de 200 universidades ao redor do mundo e disponibiliza para os estrangeiros cursos em inglês. Além da Universidade de Pequim, você tem a Universidade de Timbawa, que é uma universidade que faz muita parceria com a MIT dos Estados Unidos. Saindo um pouco de Pequim, você vai para Xangai. Xangai é a maior cidade da China, ela tem em torno de 24 milhões de habitantes e ela é conhecida como a Nova York, da Ásia. Ela é o coração financeiro da China, é uma cidade muito importante. Indo um pouco mais para o sul, a gente vai para a cidade de Guangzhou. Guangzhou é uma cidade conhecida pela Canton Fair, que é a maior feira de importação e exportação do mundo. Ela é uma das feiras mais antigas do mundo, ela começou em 1957 e ela traz gente do mundo inteiro interessados em comprar e vender vários tipos de produto. Ela é tão grande que ela acontece em três etapas. Em cada etapa, ela dura cinco dias, aí ela tem três dias para a troca de fornecedores, aí vem a segunda etapa, que fica mais cinco dias, termina, aí mais três dias para a troca de fornecedores e a terceira etapa. Em cada uma das etapas, são fornecedores diferentes. Por exemplo, você pode ter na primeira etapa, eletrodomésticos, iluminação. Na segunda etapa, cama, mesa e banho, decoração, móveis. E numa terceira etapa, peças para carro, para moto. Isso é um exemplo. Então, é importante, se você tem interesse em conhecer ou em visitar essa feira, que você saiba exatamente em que etapa você tem que vir, né? E mais ainda, exatamente o que você quer ver. Porque ela é uma feira extremamente grande, para você ter uma ideia, ela dá uns cinco, seis vezes o tamanho do IMB, para quem conhece São Paulo, o Centro de Disposições do IMB. Então, ela é uma feira muito grande, que se você não for focado num objetivo, o que você quer achar, você acaba se perdendo. Nós, da Lantau, podemos te ajudar nesse sentido. A gente pode ir junto com você, te acompanhando, ou para você, fazendo a feira para você, tá? Então, se você precisar, nós estamos à disposição. Então, saindo um pouco de Guangzhou, a gente vai para as regiões administrativas especiais, que é Hong Kong, a ilha de Hong Kong, que até bem pouco tempo era de domínio inglês e passou para o domínio chinês, né? Voltou para a China. E ela é uma cidade também que tem muitas feiras de vários setores e ela é um centro financeiro muito importante da Ásia. Saindo um pouco da ilha de Hong Kong, a gente vai para Macau, que foi de colonização portuguesa, né? Mas ela já, no século passado, já passou de volta, passou para a China. E a sua maior aptidão é o entretenimento. Ela tem muitos cassinos, muitos shopping centers e pessoas do mundo inteiro vão para lá para se divertir. Depois, saindo de Macau, a gente pode ir para Shenzhen. Shenzhen é conhecido como o Vale do Silício do Hardware. É onde as grandes empresas chinesas e muitas estrangeiras têm estabelecimento, têm as suas filiais, os seus centros, seus laboratórios em Shenzhen, tá? Então, você tem pessoas, prêmio Nobel da Paz, que têm suas fundações lá para aprender essa inovação disruptiva da cidade. É uma cidade que respira tecnologia e que cresce muito rapidamente. Nós da Lantau temos ajudado algumas empresas a abrir suas operações em Shenzhen, tá? Para aprender, para fazer parcerias, tá? E, por último, a nossa dica é a IU, que é um... Assim, se a China é a fábrica do mundo, a IU é o showroom. Lá é onde você compra todo tipo de bujuganga, né? Assim, que se vende no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro. Então, para vocês terem uma ideia, é tanta exportação desse tipo de produto. Que produto? Material escolar, decoração, peça para carro, enfeites de Natal, tudo que você possa imaginar, lá vende. Nesse shopping center de vários andares que as pessoas vão lá para comprar. Também, uma dica como na Canton Fair, é bom você saber exatamente o que você quer. E direcionado, porque também é muito grande e você acaba se perdendo se você não tiver foco. Porque é muita, muita coisa para conhecer, para tentar trazer. E, assim, vale muito a pena porque os preços são muito baratos, tá? De novo, a lantau pode te ajudar nesse sentido se você precisar. Eu vou ficar por aqui. Essas são as minhas dicas. E se você quer saber alguma coisa sobre a China, deixa a sua opinião aí, seu comentário aí, que a gente, num próximo vídeo, pode te ajudar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!